Bom, agora a gente vai passar para um outro estágio, o próximo estágio do processo, certo? Então, até agora a gente falou de modelagem conceitual. A gente estava falando sobre o mundo, as pessoas, eu não quero saber do banco de dados, certo? Agora eu quero saber do banco de dados. Então a gente começa agora a fazer o trânsito, sair do usuário e entrar no que a gente chama de modelagem lógica. O modelo lógico. Então, apenas relembrando, eu falei para vocês desse ciclo, que a gente sai lá do usuário, pegando a visão dele, modelo conceitual, que foi o que a gente viu até a aula passada, e agora a gente está nesse meio aqui, que é o modelo lógico, certo? Então o modelo lógico vai depender de um certo modelo de banco de dados, seria melhor até aqui, certo? Então ele vai ser associado ao modelo de dados de implementação, ok? Então o que é o modelo de dados de implementação? Agora a gente vai pensar o seguinte. Ora, eu tenho esses dados, o usuário é lindo, todo mundo é lindo, mas como é que eu ponho essa porcaria no disco? Ou na memória? Porque tem banco de dados agora que fica na memória. Como é que eu faço isso? Então agora eu vou começar a pensar nisso, tá? Não é só aquelas coisas desenhadas num quadradinho. Eu tenho que botar isso no banco. E aí entra o que a gente chama de modelo lógico, certo? Lembrando que, ainda a gente vai discutir que o modelo lógico ainda não é um modelo físico. O modelo físico, ele já está um pouco mais preocupado com detalhes de um banco de dados específico. O modelo lógico, ele tenta definir um modelo abstraindo detalhes físicos do banco, tá certo? Antigamente não, mas se vocês pegarem a literatura de banco de dados, eles vão fazer algumas classificações de modelos, tá certo? Alguns consideram o arquivo, o flat, o flat como um modelo. Você pode considerar se você quiser, né? Você vai lá e grava as tranqueiras naquilo daquele jeito que você aprendeu em C, né? Aquela coisa infernal. Tem um modelo que a gente vai estudar hoje, que é o relacional. Existe um modelo que é baseado em tabelas, é esse do meio aqui. A gente vai ver hoje. Depois existe um modelo chamado hierárquico, que é quando você organiza as coisas, você decide, não, quer saber? Eu vou pegar aquelas coisas que eu fiz e vou organizar isso numa hierarquia de dados, tá? Onde eu vou colocar coisas subordinadas a outras coisas, partes ou herdeiros. Eu vou criar uma hierarquia dentro do meu modelo. Eu posso ter um modelo que eu boto os objetos direto no banco. Eu vou lá, pego o objeto e tago direto no banco de dados, certo? É uma outra opção. Eu gravo o objeto. Então eu vou ver como é que isso vai ficar lá no disco. E tem um modelo chamado de rede. O modelo de rede, ele se diferencia do hierárquico, porque o hierárquico é realmente uma hierarquia, tá? Quer dizer, cada um só tem um par. A rede não. Eu posso sair fazendo conexões à vontade. Aqui no desenho que ele colocou, tá parecendo uma árvore, né? Mas não necessariamente é uma árvore, tá? Você pode fazer qualquer grafo, na verdade, interligando esses modelos. Então eu vou mostrar pra vocês uma visão moderna de como esses modelos físicos estão se materializando nos bancos de dados de hoje, tá? Lógico, não, não estou falando em fico, lógico. Como os modelos lógicos estão em bancos de dados de hoje, tá? Então a gente vai começar com um exemplo, né? Eu não sei quem é que tem essa mania de usar animais pré-históricos. Isso não é um dinossauro, hein, gente? É muito importante vocês saberem disso. Isso é um plesiosauro. O plesiosauro é um réptil pré-histórico, aquático, tá? Mas quem não souber, depois vai na Wikipedia e dá uma estudada lá pra saber por que ele não é um dinossauro. Porque isso é questão de pró. Então esse é um plesiosauro do Licodeiro. Eu acho que todo mundo já ouviu falar e tal, né? Por exemplo, eles achavam que Montes Trudelocles era um desses aí, né? Bom, então vamos dizer que eu tenho uma ficha. Eu sou um museu, eu tenho uma ficha. Então na minha ficha tem o ID dele, que é, sei lá, aquele número doido lá que fica na fichinha dele lá no museu. Onde ele foi encontrado? Lá em Regis, na Inglaterra. Em que ano ele foi reconhecido? Ele não viveu em 1824, tá? Os animais pré-históricos já estão extintos, só pra vocês saberem. Aí se tiver criança... E o tamanho dele é de 5 metros. Aí você tá lá no museu e o museu tem várias fichas, certo? Né? Várias fichas, né? E o cara diz assim... Você é o cara da computação? Foi não. Você podia botar essas fichas no banco de dados? Aí entra o modelo lógico. Agora eu vou pensar, mas como é que eu vou botar isso no banco de dados? Tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é você pensar que as coisas que você faz estão organizadas em tabelas, que é o que a gente vai ver hoje. Por exemplo, você imagina que num sistema que não fosse de dinossauros, né? Porque tem outros sistemas além de dinossauros, outras coisas que as pessoas gostam de fazer em bancos de dados. Não tão importantes. Então, por exemplo, clientes, táxis e eu quero registrar corridas. Então eu posso fazer essas coisas colocando os dados em tabelas. Por exemplo, se a gente voltasse para os animais pré-históricos, que é o mais importante, a gente poderia fazer colunas onde iam ter os campos que eu quero. Por exemplo, o ID dele, qual é a espécie dele, onde ele foi encontrado, qual é o país que ele foi encontrado, que ano ele foi conhecido, qual é o tamanho. Então eu poderia transformar isso em uma tabela. E isso é o que a gente vai chamar de modelo relacional. A gente tem tabelas e as tabelas, elas se ligam entre elas. A gente vai ver como, mas elas se interligam. Você pode ligar uma tabela na outra. Calma, a gente vai chegar lá. Eu vou falar do modelo relacional ainda. Aqui, por enquanto, você está dando uma visão geral. Eu não estou mostrando detalhes do modelo relacional, certo? A gente vai ter um... Depois de eu terminar isso, a gente vai falar todos os detalhes do modelo relacional, certo? Uma outra forma é o que a gente chama de modelo orientado a objetos. Então, o modelo relacional, o que eu gravo no banco? Eu gravo as tabelas, eu gravo as ligações entre as tabelas, tá? O banco grava isso, gente, tá? Note que aqui eu não estou mais falando de como o usuário vê o mundo. O usuário não vê o mundo em tabelas. A gente viu que o usuário vê o mundo em objetos, classes, aquelas coisas que a gente viu tudo. Mas aí, agora eu tenho que gravar no banco. Então, na hora de gravar no banco, eu vou gravar em tabelas, por exemplo. Eu posso querer pegar e gravar em objetos. Aí existe, realmente, o modelo orientado a objetos. Que isso vai virar os bancos de dados orientados a objetos. O que os bancos de dados orientados a objetos fazem? Ele pega o objeto, os atributos, e taca isso no... Grava isso, tá? Ele tem uma representação para gravar esses objetos lá dentro. E em alguns bancos de dados orientados a objetos, inclusive, tem métodos que você guarda dentro do banco. E você pode disparar o método no banco, tá? O modelo hierárquico, hoje em dia, ele tem se manifestado muito nos modelos orientados a documentos, como, por exemplo, o XML, que a gente vai estudar também. Como é que é isso? Você vai tentar pegar os seus dados e representar como se fosse uma hierarquia, certo? Uma árvore mesmo. Então, por exemplo, tem descrição e um plesiosal, que é uma ficha. Aí essa ficha tem um carinha aqui que diz, ele é um plesiosal do Deicodeiros, do Deicodeiros, tá certo? Vai ter uma competição depois para ver quem fala mais rápido do Deicodeiros, certo? Aí ele tem a origem. A origem tem o lugar de origem e tem o país de origem, tá vendo? Você vai construindo uma hierarquia, certo? Foi reconhecido em 24, tamanho 5. Aí você pode ter para cada registro, que a gente vai chamar aqui de registro, né? Pode ter a sua própria hierarquiazinha, certo? E isso também pode compor uma árvore maior. Então esses caras podem estar ligados a um nó acima deles, que é conjunto de todos os registros de dinossauros, por exemplo, tá? Então essa é uma outra abordagem possível, tá? Tem uma coisa que a gente vai estudar mais na frente, que é uma mistura entre o hierárquico e objetos. Tá? Um negócio chamado JSON, que ele é uma árvore, porque no fundo os objetos, você vai descobrir que os objetos são uma árvore. Você tem um objeto com objetos que são por sua parte de, que você liga, etc, etc. Então no final, tem bancos de dados orientados a documentos, que guardam objetos. Então é uma mistura de orientação objeto com documento. A diferença é que esses bancos de dados geralmente não têm métodos. Então eles dão foco nos atributos do objeto, certo? Tem grafos também. Não é o que é um grafo. Um grafo. Veja, eu estou passando por vários modelos lógicos diferentes. Então o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte. Aquela brincadeira que a gente fez até agora, de entidade, relacionamento, para lá, aí na hora de baguardar no banco, ele pode virar qualquer um desses, certo? Pode virar tabela? Pode. Pode virar gráfico? Pode. Pode virar orientadora? Pode. Então você pode virar... Pode. E você usa mesmo a modelagem conceitual. Então eu posso modelar conceitual OML, por exemplo, e gravar XML. Tá? Ou eu posso modelar conceitual entidade, relacionamento e gravar XML. A gente vai fazer o que a gente chama de mapeamento, que vai ser o assunto da próxima aula, certo? Então, note, eu escolho como eu quero guardar logicamente no banco. Grafo, hoje em dia, está crescendo muito, tá? Banco de dados de grafo não é uma novidade, mas no passado ele não teve, não fez tanto sucesso, tá? E seria um caso específico, né? De banco de dados de rede, certo? Como eu não trabalhei com banco de dados de rede, eu não sei muitos detalhes de funcionamento, mas isso aqui funciona de forma equivalente ao banco de rede, né? Então como é que é um grafo? Você vai pensar agora nas coisas que você quer representar como se fossem nós. Então, por exemplo, o Plesiosaurus deicodeus é um nó. A espécie dele pode ser um outro nó. Associado a cada nó, você pode ter propriedades, certo? E você pode interligar os nós. Por exemplo, eu quero dizer que esse cara é da espécie tal. Aí eu crio uma aresta dizendo que esse é da espécie tal, certo? Eu quero dizer que a origem dele foi aqui, em LimeHead. Então LimeHead é um nó, e aí eu faço uma aresta ligando a esse nó LimeHead, tá? E assim eu vou fazendo o meu grafo. E eu posso ter propriedade nas alertas, eu posso ter propriedade nos nós, e assim por diante. A gente vai estudar banco de dados de grafos aqui, tá? Então é uma outra forma de representar. E aí eu posso sair transformando todo o meu negócio em um grande grafo. Bom, mas esse aqui não parece muito bravo, né? É um tiranossauro. Não parece. Bom, e você pode então pensar que todo o seu conhecimento vai virando um grande grafo em ter ligado, certo? Por exemplo, um autor publicou um livro através de uma editora, aí você vai construindo um grafo, ligando, conectando os seus conceitos. Essa é uma forma lógica de representar os dados. Tem um modelo, chave-valor, eu não tinha um desenho para ele, não deu tempo de eu fazer. Mas não tem muito desenho para fazer. Chave-valor é assim, eu quero fazer um bonte de dados o mais simples possível imaginável. Tá? Então é assim, é uma chave e um valor. E o que é o valor? É qualquer coisa. Qualquer coisa quer dizer o quê? Ah, pode ser uma string, pode ser um negócio gigante, pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Você coloca uma chave e põe o valor. E pronto, e grava no banco. Ah, tem relacionamento? Não. Tem esquema? Não. E como é que eu faço tudo isso? Aí eu transfiro de volta para a aplicação toda a complexidade do banco. Então quem resolve tudo é a aplicação. O banco não resolve nada. É só chave-valor, chave-valor, chave-valor. Mas por que alguém quer um banco de dados assim? A gente vai estudar isso lá na frente quando a gente falar mais detalhes. Oi. E aí você não encaixa nisso chave-valor? Você pode usar JSON chave-valor. Por exemplo, alguns bancos de dados, tá? A gente vai ver o Mongo, ele faz isso, né? Ele pega o objeto inteiro e associa uma chave e guarda o objeto inteiro como um valor. Aí é uma mistura entre chave-valor e documento, tá certo? Mas nem todo banco de dados que usa JSON ou documento é assim, é chave-valor. Aí é uma mistura que fizeram, mas nem todos eles. Por exemplo, tem uma quantidade de XML, a gente vai estudar o BaseX, por exemplo. Que ele não é chave-valor, ele não guarda a XML, ele não guarda a JSON, mas é equivalente, é uma hierarquia. Ah, mas aí qual é a diferença? É que eu consigo fazer query na hierarquia, certo? Então se eu usasse ele pra botar JSON, vamos dizer, eu poderia fazer query na hierarquia. Então não existe uma associação obrigatória entre chave-valor e JSON. Não existe. Mas tem alguns bancos que fazem. Aí nesse caso, o JSON vira um negócio opaco. Você pega, bota uma chave e taca lá dentro. Pou. Aí vira chave-valor. Você entendeu? Mas eu acho que o Mongo, ele é mais ou menos isso. Porque eu acho que o Mongo, ele consegue fazer mais coisas. Porque ele consegue indexar por outros campos, consegue fazer umas coisas mais inteligentes. Aí eu não sei se dá pra classificar como chave-valor. Porque chave-valor, ele não faz mais nada. Além de chave-valor. Ah, eu quero indexar pelo campo tal dentro. Não importa. Não importa. É chave-valor. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que fica... Quando a gente estudar Big Data, a gente vai ver processamento paralelo e distribuído. Tem horas que eu quero pegar um volume gigante de dados e distribuir por, sei lá, 10 mil máquinas. Não, 10 mil foi muito. Mas talvez tenha, hein? Mas sei lá, mil máquinas, olha. Porque você sabe que o Google agora tem... Eu acho que a nova geração não é nem... Antigamente era um container, né? Você queria comprar computador. Você não compra uma CPU, imagina. Não. É um caminhão que vem, é sério mesmo. Já com todos os computadores dentro montados, em rede e tudo. O caminhão vai pi, pi, mandando ré, engata. Liga o negócio. Pronto. Tudo tá funcionando. Tipo, sei lá. Mil computadores dentro de um negócio daquele. Acabou. Não dá pra comprar um. Mas a nova geração, eu vi uma palestra da Microsoft, não é mais container, porque container agora já é pouco. O cara compra um treco maior, que é um negócio gigante, assim, que já encaixa um negócio maior, já. Então eu quero pegar uma consulta e quero distribuir, sei lá, pra mil servidores ao mesmo tempo. Cara, essas restrições de tabela relacionamento atrapalham pra distribuição. Então às vezes tem que ser um negócio extremamente simples pra eu distribuir. Aí todo mundo processa. Aí junta. Aí entrega o resultado. É isso que o Google faz. E isso eu preciso de um banco de dados muito simples, que não me encha a paciência como, ah, tem que ter um esquema. Ah, tem que ter chave estrangeira. Ah, tem uma relação da merda. Não, não, não. Nada disso. Nada disso. Aí é pra isso que serve esse tipo de banco de dados. É um modelo físico, ou, perdão, lógico também. Tá? E, como a Jéssica chamou a atenção, eles podem se misturar entre eles. Tá? Beleza? Tchau. Tchau.